Olá, meu nome é Felipe Acosta Cervantes. Bem, eu estou aqui para falar, acima de tudo, para toda a humanidade, sobre um fato muito importante, tanto para a família como para todos. O milagre de Deus, o alívio de meu filho, já que ele sofria de linfoma de Burkitt, que é um dos mais agressivos, um dos cânceres mais agressivos. E aí, quando nos disseram, nós nos abalamos muito. Era muito grave, sobretudo quando estivemos com os doutores. Eles mesmos nos disseram, seu filho tem 5% de chance de vida contra 95% de morte. Use toda a fé que tiver, vai e reze. Nós aqui vamos fazer o que pudermos, mas este é a princípio o nosso diagnóstico. Já que ele chegou aqui com o abdômen muito aumentado, na realidade, por esta enfermidade. E estando lá, eu, graças a Deus, fiz contato com a pessoa que nos apresentou o produto da Forever Living. E ficamos dando a ele, junto com seus outros tratamentos, pois ele também, na verdade, sofreu muito. Porque é muito doloroso ver um menino, ver meninos, tanto da sua idade, como mais novos ou mais velhos, ver como eles sofrem, como estão sofrendo com esses tratamentos tão drásticos. Eu não sei o que sentem naquele momento, mas parece que os martirizam. A gente sente muita dor pelo que eles fazem. Suas vacinas, suas injeções, seus quimioterápicos. Pois é, é muito doloroso para eles também. Além disso, eles se traumatizam ainda mais, porque veem como caem os cabelos, só de tocar na cabeça com os tratamentos que eles fazem. Eles estão continuando o tratamento. Então, fizeram para ele uma combinação que, pelo que nos pareceu, chamamos de bomba. Porque misturamos vários produtos para que ele tomasse diluído nos sucos. E lhe dávamos uma colherada a cada hora. Então, graças a Deus e aos produtos, ele conseguiu melhorar no seu tratamento. São muitos os produtos que misturávamos. Lícium, beta-caroteno. O alói também, são muito bons esses produtos. E, na verdade, estão ajudando muito a meu filho na sua recuperação. Todos esses produtos também ajudaram, e para espanto dos médicos, porque, na verdade, nós não lhes dissemos o que estávamos dando os produtos. Pois eles só acreditavam em suas quimioterapias, seus tratamentos. Ele também sofreu muito, porque teve que fazer um autotransplante de medula. E esse autotransplante também é muito doloroso, sobretudo nas aplicações que eles fazem. Esse espanto em relação à recuperação dele, teve muita repercussão no hospital. Tanto que foi um programa de televisão fazer uma entrevista sobre os resultados, os bons resultados da recuperação de meu filho. E o uso desses produtos foi o que levou à verdadeira recuperação de meu filho. Porque foi isso que começou a regenerar todo o seu organismo. Agora, já é o menino normal, vai à escola, é levado e inquieto, como todos os meninos. Mas ele, como todos os meninos, sente-se bem e segue adiante. Seguimos adiante, não é filho? Eu me sinto feliz por terem me dado esse produto. E com isso tive alívio, graças a Deus. Por exemplo, esse... Este é pura vitamina. E este... E este aqui é o que me ajuda mais. O alói, o shampoo... E eu lavo as mãos com este. Com... Com o sabão. Com o suco tive alívio. Me deram esse e me senti aliviado com isso. E eles, eles, eles colocaram muitos produtos no suco. E isso foi o que me ajudou mais. E também... Tomei tudo direito. E agora já posso brincar, ir à escola, correr. E graças a Forever, posso fazer todas essas coisas. Eu me sinto muito forte... E muito feliz. Quero crescer logo pra vender Forever!